Um grupo de jovens reunidos para a prática do basquete. Até aí tudo normal, se não fosse às oito da manhã de um sábado. Pois é, esse grupo de amantes do basquetebol acorda bem cedinho nos sábados pela manhã para disputar uma peladinha. O local é a Praça do Foguete, localizada na divisa entre o centro de Novo Hamburgo e o bairro Pátria Nova. É isso aí, a gente tem um pessoal que joga há bastante tempo já, né? E, como a gente conversou um pouquinho antes, a turma foi se remodelando com o passar do tempo, né? E alguns foram chegando, outros foram desistindo, alguns continuaram. Mas a vontade que a galera tem é sempre essa de se encontrar, praticar o basquete e rever os amigos também. É, muita gente às vezes não vem, fica dormindo, ou tá frio, tá sem vontade, alguns trabalham. Mas sempre que é possível o pessoal tá comparecendo, né? E os que são os fiéis, né? Os que sempre jogaram de verdade, né? Olha, o basquete, na verdade, é difícil a gente ver pessoas que... Quer dizer, é pouco divulgado no país o esporte, de uma maneira geral, né? A gente sabe que o nosso país é o país do futebol, então... A gente vê pouco incentivo do basquete ainda no país, de uma forma geral. Mas tem muita vantagem, eu acho que é um esporte bem completo, assim, tipo natação, né? Acaba desenvolvendo praticamente aí todos os músculos do corpo e... É uma atividade bem saudável, assim, eu jogo há bastante tempo, já há vários anos. E é um esporte de bastante contato, mas se você souber jogar e tiver uma certa moderação, acredito que só tende a ter vantagem, realmente. Dessa turma, que só não joga em dias de chuva, apenas dois gostam de futebol. E aí Obrigado.